Tô com a Vanessa aqui, gente, você tá comendo um pão de queijo recheado, o meu é de frango e da Vanessa de bacon, pensa que delícia Olha pra vocês verem como que é as coisas, né? Eu não filmei pra vocês porque o dono não deixou, fui ver uma casa, duas ou três semanas atrás, fui ver uma casa Que dava certinho pra mim, sabe? Essa eu não filmei pra vocês, mas por causa do preço, eu não aluguei, achei que tava muito caro Daí hoje eu fiquei sabendo que essa mesma casa foi alugada pra outra pessoa por 300 reais a menos Custava caro pra mim, mas pra outra pessoa cobraram mais barato, ai que senhor glorioso, se fosse esse preço eu tinha alugado aquela casa Faz parte, né fubá? O dono dá o preço que ele quer pra quem ele quiser Mas faz parte Senhor do céu, ai eu tô aqui com a Vanessa na porta do bar aqui, nós estamos aproveitando hoje Porque nós temos uma novidade pra vocês, vocês vão amar Vocês vão amar, vocês vão amar Vocês vão ficando espertos aí, tem uma novidade pra vocês que logo, logo já estoura aqui na internet Vocês vão ficar tudo curioso, vocês vão amar Mas eu tô contando pra vocês ficarem curiosos mesmo, vocês não deixassem nós dois Nossa, é uma novidade, é isso que eu tô feliz Eu também, viu gente? Vocês vão amar, amar, amar Nossa, vocês vão adorar Nossa, eu nem bebi talvez, que eu nunca olho na câmera do celular Vai aguardando, vocês vão ver, vai aguardando Daqui a pouco, mais tarde eu vou tá ali, ó Bom dia Vamos aqui pra mais uma semana, né gente? Ai, tô com a barriga cheia Acordei agora cedo, tinha um resto de pizza ali, comi o resto de pizza Eu não tava contente, ainda comi mais um... uma metade de uma manga que tava guardada Tô até aí pra pulsado Agulodice, né? Vai ter que se alimentar A gente tá em fase de crescimento Tem que se alimentar Gente, o vídeo de amanhã Que amanhã eu vou postar sobre o vídeo da festa lá que eu fui Vai ficar curtinho, porque aconteceu um entreveiro lá, coisa pessoal minha E eu não pude gravar tanto Eu queria colocar uns vídeos mais longos pra vocês Mas vai ter que ser curto, porque... Né? Outras coisas pra resolver, fubá É... Vai... Essa semana eu tenho que resolver mais coisas Então eu vou ter que pegar um vídeo Que seria maior E dividir em dois Pra colocar em dois dias pra vocês Porque eu não vou ter tempo de fazer vídeo E durante a semana vocês vão... É... Lembrar que eu contei pra vocês Vocês vão entender por que que... Né? Por que que eu tô economizando tempo Então é isso Vocês não fiquem bravos Vem de ser curtinho Que é curtinho, mas é de coração, viu? E... É isso Só pra vocês saberem Que vai ser curto, mas tem um motivo bom por isso Ó, e hoje tá aquele dia de pular pra cima Eu tô aqui, agora... Tô fazendo um vídeo pra vocês Pra poder gravar ainda Comendo o Mindwinks Esse aqui vocês deram de presente pra mim, né? Achei na gravinha, tá lá Bebendo uma Pepsi Black Diz que essa daqui não tem... Diz que não Ela não tem açúcar Mas acho tão parecido com o sabor da Pepsi normal Tô aqui comendo Enquanto eu tô analisando as coisas aqui Pra poder fazer um vídeo pra vocês Que eu não sei que hora que eu termino isso hoje Mas vou ainda terminar Sem vídeo vocês não vão ficar Já é de ter um vídeo lá pra vocês Já gravei outro aqui também Agora tô preparando comida Tô com uma fome Não tem dia que vocês acordam Pra vocês sentem fome mais cedo Do que era pra sentir Eu tô desse jeito hoje Já tô descongelando o feijão Tô fazendo arroz Daqui a pouco eu frito a uma carlinha Que não pode parar, né? Saco vazio não para em pé Já preparei minha comida aqui, ó Uma saladinha de tomate Fiz uma bistequinha de porco Um arroz e um feijão O feijão tá muito líquido Porque eu tava... Eu tava comendo uma marca diferente Daí... Uma marca mais barata, né? Daí eu fui comprar o feijão Que tava mais caro Eu falei assim Ah, eu vou comprar esse mais caro Que em vez é bom Só que eu cozinhei o mesmo tanto Derreteu o feijão Vocês dizem que Às vezes a gente compra A marca mais cara Só que a gente economiza no gás Então é uma coisa de pensar, né? Agora se eu vou comprar Dessa marca mais cara Que daí pelo menos Não precisa cozinhar tanto Bom dia! Gente, eu tô feliz Porque apareceu outra casa Parece que essa casa Vai dar certo Saco, você tá meio que sentindo Outra casa Fumando, você lá vai olhar A casa de novo O dono parece que vai deixar Eu gravar pra mostrar pra vocês Vamos ver Vamos ver se essa casa Vai dar certo, fubá Eu tô feliz porque A outra deu certo pra Vanessa Tá vendo? Que às vezes não é pra dar certo pra gente Mas chega na vida da pessoa De uma maneira que a gente não espera, né? A Vanessa tá super feliz Na casa dela Nossa, hoje eu passei lá Que eu precisei ir na Quitanda Que agora ela mora Perto da Quitanda, né? Precisei ir na Quitanda Pegar uns negócios Pra fazer receita pra vocês Ela tava lá na janela Já tô louca de feliz Fiquei louca de feliz por ela E eu vou ver uma hoje Torce por mim Vai que é essa, fubá Vai que é essa Tô vindo da caminhada agora Olha que lugar bonito Tem uma lua ali Tem uma lua não Só existe uma, né? Olha lá A lua ali, ó A lua é mosquiteira De volta de mim Eu não tô fedendo não, gente É mosquito do mato Que vem na gente É... Nossa, tô cansado hoje Mas tô numa certa do acanceira E eu não sei porquê Eu trabalhei bastante hoje Mas não trabalhei mais Que os dias normal Só que hoje Foi de pular pra cima Eu vim caminhar Se arrastando Tem que chegar na casa Tomar banho Fazer janta ainda Tem que ir no mercado Pegar uns negócios que precisa Nossa, hoje é a hora Que eu deitar Vou capotar Por Deus do céu Essas horas que é bom Não ser casado Porque imagina Você tá cansado desse jeito Você tem que deitar E dar atenção pra marido ainda Ah, não Não dá Essas horas que eu ia comprar O boneco em Flávio Eu falava Vai lá, usa a boneca Amanhã nós vamos ver Amanhã nós vamos ver o que nós faz Ah, comprava sim Bom dia Ontem eu dormi com o corpo Tudo dolorido de canseira Hoje eu acordei Com as costas Tudo doloridas De tanto dormir Depois da ser de idade É assim, querida Se você não acorda com dor É porque morreu Eu tô achando que o álcool Mata mesmo, gente Eu, por exemplo Tô quase morrendo de vontade De tomar uma cerveja Gente, eu só consegui Postar o vídeo agora Lá Porque eu tô cheio de problema Aqui Aconteceu uns negócios Com toda a minha vida Pensa de problema que eu tô Mas depois eu faço um vídeo Contando tudinho pra vocês Você pode ter certeza Que eu faço um vídeo contando Tudo que eu tô passando aqui E daí eu consegui Postar agora pra vocês o vídeo Olha, eu tô a cara da derrota Hoje tá de pular pra cima Ontem eu tava tão feliz E hoje cheio de problema Mas postei o vídeo pra vocês Lá no YouTube Vá assistir o like Compartilhe, viu? Assista lá Olha, eu só sei de uma coisa Se a certidão de casamento Vencesse Igual a carteira de habilitação Uns par de gente Não ia querer renovar Gente, eu tô até deitado De nervo aqui Nossa, mas depois eu conto Pra vocês tudo que aconteceu Tá acontecendo ainda Depois eu conto tudo pra vocês Mas quem tá ajudando Eu Que depois Não precisa ser agora Mas depois eu vou pedir A ajuda de vocês Pra vocês ajudar a agradecer É a doutora advogada Que sempre cuida Dos meus assuntos aqui Que vocês já sabem Que é a doutora Andréia, né? Então Esperem que eu vou falar Pra vocês Pra vocês ajudar A agradecer ela Mas se hoje Eu conseguir Alguma coisinha Aqui Pra apaziguar Foi porque Ela me ajudou, viu? Vocês Fiquem despreocupados Que na hora certa Eu vou contar tudo pra vocês Mas eu quero muito Na hora certa Eu também pedi pra vocês Ir lá ajudar E eu agradecer ela Porque graças a doutora Que Consegui chegar até agora Aqui no dia de hoje Sem Maiores transtornos Assim a gente pode dizer Tô aqui firme e forte ainda Não tão firme Não tão forte Mas tô aqui Vocês que tão criticando O vídeo de hoje Falando que eu não posso Fazer vídeo falando de política Eu acho Quem tá criticando Precisa assistir o vídeo Gente do céu Eu não falei sobre política Eu postei uma pergunta Foi uma pergunta De uma De uma seguidora Que falou sobre política Mas Tem que assistir o vídeo Pra ver o que eu falei Sobre o assunto Se eu falei de política ou não Eu não falei não É só a capa Toda capa Eu posto uma pergunta E hoje eu quis postar Essa pergunta Porque eu sei que pega fogo Sei que o povo Fica curioso E quer ver Mas não falei de política não Vocês tem que assistir primeiro Antes de criticar Dá uma assistida lá Pra depois vocês verem Que eu não tô falando De política gente Bom dia Acabei de acordar aqui Gente do céu Então um dia gostoso Na minha cidade de hoje Vocês acreditam Que eu não dormia Ontem direito? Acordei Era três horas da manhã Três horas da manhã Eu com o zóio Que não abituca Assim já Não conseguia dormir Dei levantei Tentei dormir Não consegui Levantei Assistiu o episódio Da novela de ontem Comi alguma coisa Demorou um pouco Mais uma hora Comi mais uma coisa Tentei deitar agora Não consegui dormir de novo Gente do céu Como eu falei pra vocês Depois eu conto Tudo o que tá acontecendo Não há de ser nada Vocês não vão Condenar a vocês Depois eu conto É que As coisas tem que ter Um momento certo Tem que resolver primeiro Pra contar pra vocês E tô aqui agora Tomando minha vitamina C Que a gente chegou A idade Que é só a ladeira abaixo Da imunidade Da gente Não é mais a mesma Gente parece que eu tô Com o benço roxo Olha lá Credo Meio bençudo E eu nem beijei Ai, 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 ai Eu fui ver os comentários Lá do YouTube Tem gente ainda falando Que não assistiu o vídeo inteiro Que eu deixei a A pergunta da política Por último Primeiro que é Pra vocês assistirem Lógico Eu já coloquei na capa O presidente Que é pra dar ibope Né, gente do céu Mas tem que assistir Pra ver que eu não falei De política Tem gente ainda Que tá escrevendo As coisas lá Falar que não sei o que De política Gente do céu Assista o vídeo Eu gosto desses bafafá Né Porque daí dá Engajamento no vídeo Mas eu gosto mais Quando as pessoas assistem É importante que vocês assistem Inteirinho Né Pra ver que não tem nada A ver de política Quem sou eu Pra falar de política Eu não entendo nada Não sei nem o que O que o vereador faz Tô aqui Trabalhando Editando o vídeo Pra vocês O vídeo que eu tô fazendo Hoje eu tô feliz É Sobre a casa Que eu fui ver lá Sabe Tô super feliz Logo logo vocês vão ver O vídeo E E sobre a A capa do vídeo Lá que tá falando Que vocês acharam Que é de política É Coloquei a foto Do presidente Porque eu sei Que chama atenção Né Tem gente que acha Ai o fubá tá falando De política Deixa eu ir lá Mas não tô Realmente não tô Gente E eu não tô bravo com ninguém Não tô bravo com o comentário De vocês Imagina Eu não fico bravo com essas coisas Não Eu só tô deixando claro Pra vocês Que não é sobre política Então às vezes Vocês deixam assistir um vídeo Por causa disso Pensando Não deixam de assistir Mas eu não tô bravo com ninguém Não Eu gosto do comentário De vocês Não importa pra quem Vocês votaram Gente do céu A Karen Larissa Deixar o arroba dela Aqui pra vocês Se vocês for Aqui da minha cidade Se vocês quiserem Comprar Tá vendendo Uma delícia Hum Lotado de frango Peso gostoso Tô caminhando Tô caminhando agora Aqui Olha que dia lindo Que tá Que coisa mais linda Tá calma Hoje aqui Tá calor Graças a Deus Não tá frio aqui ainda Eu tô dando graças a Deus Não ter chegado frio ainda Eu tô Aproveitando cada minuto Desse calor Que eu sei que Não vai durar pra sempre Não vai ter pra onde correr Daqueles dias Né Mas ainda bem Deus adorre o calor Ainda mais numa natureza Bonita dessa daqui Ouvindo o barulho das vacas O barulho dos ventos Dos grilos Dos sapos Do perereque Da rã Melhor ainda Vocês estão tudo curiosos Perguntando pra mim Fubá Conta novidades Gente Eu não posso contar agora Pra vocês Vocês vão entender depois Na verdade Eu tenho que preparar um vídeo Pra contar isso pra vocês É uma coisa muito boa Pra minha vida Tenho que preparar um vídeo Na terça-feira Eu prometo Não vai passar de terça-feira Na terça-feira Eu conto pra vocês Aguenta as pontas aí Aguenta as pontas aí Mas não é pra agradecer Não vou assistir eu antes Vai assistindo eu Na terça-feira Eu prometo que eu conto pra vocês Eu não devia ter assanhado Seis antes É que eu não aguentei também Aguenta as pontas aí Na terça-feira eu conto